Salve, salve, salve família, que com vocês é o Flamengo do Paraná Salve, salve família, Paraná na área galera, vamos fazer uma react Do Pelé vs Ludpop E aí, o que vocês acham? E aí, vai dar bom ou vai dar ruim? Vai dar bom ou vai dar ruim? Flamengo do Paraná Onde eu não conheço, eu não conheço, eu não conheço, eu não conheço Eu não conheço, eu não conheço, eu não conheço Eu não conheço, eu não conheço Caralho, mané, o bagulho tá deido, viado Vista Aí, aí, porra Ó, 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 ó Aí, meu mano, na moral, o céu tem uma sequela Que eu só tô fazendo, pra ele de favela Só tô fazendo, pra ele de favela Esse daqui é o velho que gosta de dar a rua Aí, meu mano, na moral, o segundo eu sei O bagulho é doido e não me sabe que eu chego aqui Tão gerais, por isso que eu faço E o freestyle é o filho do Gerson Que parece até o Ronaldinho Reverso Aí, meu mano, eu não conheço O que é isso? Sufito, mano Coisa louca, tio Eu achando que o porra de tem gente esconde Eu não sei da sua direção Mas eu sei o tanto, o meu tanto não sei se tu viu Mas aí, sabe? Então, desceu Que você me suponexa Eita Que racionou lá É o bebê! Aí! 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 Você tinha uma irmã muito da hora, mas nem subiu. Eu vi a jota dela, saiu pra fora! Se você já botou logo pra você pela MC aí, eu não estou cruão! Isso é tão pacífico! Ariel! Ariel! O que? O que? O que? O que? O que? E o irmão balançando só um copote para o Pelé. Senhor Ronaldo, cadê o armário? Enquanto eu tinha filmado ele dando um Ronaldo. Não era Ronaldo, confundi. Então ele deu tanto, se era armário, era maluco, fodido, picado e chamado Romário. Entendi, surpreendi. O bagulho que eu faço no show. Jornadinho, Fioré, de Bruno. Seguindo faz o gol. Então, se liga no outro, que eu tô no sapatinho. A zaga é o que eu suspeitei. Então, agora essa porra que eu faço e vou no sapatinho. Um bagulho que eu tô falando, meu irmão. Se liga no sapatinho, eu tô falando, meu irmão. Se liga no sapatinho, eu tô falando, meu irmão. Não entendeu? Eu vou te falar. Você tá com calor? Tira o casinho daqui, eu vou botar aqui na gás. Se liga no meu tchapé, eu vim até a zona sul. Aí. Isso mesmo. Baile de favela, meu irmão. É assim, ó. Ó, ó. Baile de favela. Ó, ó. Não é? É assim, ó. Ó, ó. É, ó. É isso mesmo. É isso mesmo. Pronto, ó. Ahhhh, acabou o velho... Cê sabe como é que é?! Se tá ligado! Meu nome é meu xixi, cê nome é um teclado Eu não velho a meu doceira, não se chama Mas agora meu doceira chega pra no emblema É pra no emblema E se o mosquito pega a curva de tomba que morre igual ele são cena Uuu.... Tá fio... Cara, esse batalhite Cara, eu acho que vai pro terceiro Porque o Tank gosta quando a batalha é boa Mesmo se eu acho que o Budpok ganha Mas eu acho que Vai pro terceiro Porque o Tank gosta disso Quando a batalha tá foda Ah, não lembro Vai direto, ele vai direto Vai, vai, vai Vou ensinar o bagulho que tá bagulho Vai direto Oi Oi Oi, terceiro Oi, terceiro Rapaziada E aí, tira a camisa do prêmio aí Rapaziada Vai pro terceiro Mas eu acho que o Budpok já ganhou Mas vamos ver o que vai acontecer Tem uma oportunidade O pé, né Tem que ser bate em volta Caralho Caralho, mano O vídeo fica tremendo Lá, tira a camisa do prêmio E aí O pé E aí E aí Olha só, eu não tô pegando a rugi na tarde de tudo, assim, ah, ah, assistindo e gritando! Eu tô pegando, eu tô chegando para a tiba, eu tô gritando porque eu tô mandando me arrumar Eu gosto de ver o meu cúdulo e a cantada do Gostina Não! Não! Que agora? Que agora?! E é isso! Comecei, tá?! Ooooooh! No rio! Que rio! Deu a possibilidade de plenar! Que fornei! Que que é isso, velho! Tipo assim... Eu acho que o Booty Poker... Ele voltou pro Tank ano passado! Não foi, galera! Ele veio pro Tank? Porque eu não lembro dele nas antigas, não! Tá ligado? Não sei! Porque eu parei de ver a Batalha de Iniciante fazer o canal em 2012... 2011, não lembro! Mas, velho! Vou falar que você é Booty Poker que não te pecar! Ainda tem o Almirante subindo da nova geração, velho! Ai que puta que pariu! Que que é isso, mãe! E ainda bem que o rap ele tá se renovando, tá ligado? O rap tá se reconstruindo, tá ligado? De repente... É... Uns que tão conseguindo seguir a carreira de rapper... Pode tá... Não digamos que saindo, mas... Alçando voos maiores, tá ligado? Graças a Deus! E... Tipo assim... A modalidade do freestyle tá recebendo vários caras tops agora! Só cara diferenciado! E eu falo pro senhor, eu fico feliz, velho! Demais! Tipo assim... De ver sei lá... Uma batalha de alto nível dessa, velho! Puta que pariu! Mano! Booty Poker surpreendendo a cada batalha que eu vejo dele, velho! Eu me surpreendo cada vez mais! Bicho é esquisito, mano! Bicho é cavernoso, mano! Galera! Essa foi a Reacts de hoje! Espero que vocês tenham gostado dela! Se você gostou, deixa seu like pra ajudar a divulgar o vídeo do Daz! Outra coisa! Se você não é inscrito no canal, peça que se inscreva no canal pra confiar o conteúdo do Daz! Esse foi o Reacts de hoje! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Eu sou o Paradise e eu fui!